Olá, meus irmãos! A paz do Senhor! Como vai? Tudo bem? Hoje, segunda-feira, vamos iniciar a sequência de algumas semanas falando de um salmo. Salmo de número 133. Que louvor fantástico! Salmo de número 133, o verso primeiro diz assim. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união aqui parece simples ao ler, mas é difícil demais de praticar. A união aqui que o salmista está dizendo é um espírito de unidade. E isto é difícil. Partiremos de um pressuposto muito básico que é o nosso meio cristão. Vai ter um congresso este ano e na primeira reunião que nós faremos é que cor será o uniforme. E alguém diz vermelho, azul, preto ou amarelo. Cada um dos integrantes do grupo quer uma cor de uniforme. Sobra para o líder decidir se ele escolhe o vermelho de alguém, o preto do outro, o amarelo do outro, o azul do primeiro. O que disse vai dizer gosta mais dele do que de mim. É natural que o líder vai ter que dizer. Vamos usar o marrom. Marrom talvez não porque ele queria, mas marrom porque ninguém falou essa cor para não ter a diversidade entre os liderados. Não é fácil alguém ceder para ter a unidade com os outros. Vai ter o congresso na segunda reunião. A primeira define o uniforme. A segunda é... E o pregador? O pregador vai trazer algumas divergências para conseguirmos o pregador. O primeiro vai dizer vamos trazer o tocha, porque o tocha vai entrar pela igreja derramando azeite, vai pregar cuspindo fogo, vai orar derramando labareda e quando for embora incendiou a igreja inteira com a presença do tocha. O outro vai dizer, eu prefiro alguém que nos traga um conteúdo mais bíblico, que não grite demais, que não fale de tanta unção, mas quando terminar o evento, que eu tenha uma palavra ardendo em meu coração. Como chegaremos em um denominador comum? Não é fácil ter a unidade, quando na verdade estamos perdendo de termos a comunhão entre os irmãos por uma coisa tão simples. Porque na verdade a importância nunca foi e nunca será a velocidade que o garçom serve a comida. Muitas vezes eu estou valorizando um garçom porque ele serve devagar demais, explicando cada tempero que colocou ou que foi colocado na comida. Às vezes eu valorizo demais o outro garçom que não explica o conteúdo da comida, mas joga de goela abaixo e eu já preciso agradecer de um segundo para o outro com a minha adoração ou glorificação à comida que eu estou sendo alimentado ou recebendo. Nunca foi importante a velocidade que o garçom serve a comida. O importante é de onde está vindo a refeição. O importante é quem preparou a refeição. Eu já fui em lugares pelo Brasil que quando eu entrei no ambiente eu fui tão recepcionado, muito bem, de uma maneira que eu disse eu preciso retornar a este lugar. Mas quando chegou a comida, aquele conteúdo eu entendi, não volto para comer aqui, por mais que eu fui bem recepcionado. Mas já fui em lugares que eu não fui bem recepcionado, fiz o pedido, até antes de chegar a comida pensei em ir embora. Mas graças a Deus que eu fiquei. Porque na hora que serviu a refeição, eu disse eu volto neste lugar. Não pela qualidade do atendimento, mas eu volto pela preciosidade da refeição que me serviu. Que nós possamos entender que o importante não é o garçom. Está na hora de pararmos, de valorizarmos tanto o garçom. Está na hora de dizermos que só vai valer a pena o nosso evento se aquele garçom fornecer a comida. E se o cozinheiro disser, hoje eu não vou dar comida para esse garçom. Nós vamos estar comendo refeições enlatadas que fazem mal para nós. Nós vamos estar comendo refeições requentadas, replicadas, repetidas e decoradas. Que Deus vai agir pela misericórdia porque Ele age. Está na hora de entender que Deus tem garçom que não é tão conhecidos e nem é conhecido de muitos. Mas tem comida boa, porque tem acesso ao cozinheiro que está mandando pão fresco todos os dias. Vamos parar de brigar por causa de garçom em nosso meio e valorizar quem está mandando a comida. Está bom? Que Deus lhe abençoe. Conhece alguém que precisa parar de valorizar e brigar devido a garçom estar em unidade entre os irmãos? Marque o nome dele. Marque para ele entender que Deus precisa de unidade. Caminharmos juntos, andarmos juntos, falarmos juntos, vivermos juntos, decidirmos juntos. Ok? Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Compartilhe esta palavra com mais alguém. — E aí — — Legenda Adriana Zanotto